Itatiaia e sua grana. Boa tarde, Júnior. Tem gente muito esperta aqui, né? Não tem? Percebeu. Mas você está olhando só para uma e eu de lá que já pedi o meu livro de graça. Já pedi até o livro. Fui falar do nome do livro, o peixe já está querendo o livro, olha lá. Mas vou te dar, viu? Está prometido. Aliás, a gente podia dar para quem nos ouve ou para quem nos vê? Eu acho que para quem nos vê. Para quem nos vê? Para dar moral para o nosso canal do YouTube? Porque a gente faz uma pergunta, pede eles para responder aqui. Vamos fazer assim? Então vou deixar com vocês. Beleza. Vocês resolvem, mas podem considerar aí dois livros para dar. Para quem já quer ler o livro, como é que chama o livro mesmo? Como Ficar Rico Ganhando Pouco. Tem na Amazon, enfim. Tem na Amazon, tem nas melhores livrarias da sua cidade. Um bom livro, eu já li, viu gente? Não, e o legal do livro, o nome dele, Como Ficar Rico Ganhando Pouco, é porque eu trabalho com a essência da educação financeira. Então lá eu educo a pessoa, independente do tanto que ela ganha. Então a gente estava falando aqui no intervalo, né? Tem gente com mil reais, dois mil reais, que é mais rico, ou seja, mais próspero do que quem ganha dez mil. Por diversas razões que quem estava aqui no intervalo interativo com a gente, eu vi. Se quiser, depois vai lá no YouTube. Já tem gente pedindo o livro. A Vera, a Gessiara, a Alessandra Moraes, já está todo mundo aqui. A Adriana, vou querer. A Nelson, vou já estar com a minha sua lista. Não vou querer. Nós vamos ter que criar um critério, tá? Não vou arrumar um jeito. Vocês dois se viram aí. E eu dou o livro. Então fechou. Tá bom. É fechado. Negócio fechado. E as perguntas que vocês mandam, a gente responde. Na segunda, o Elson mandou uma pergunta, né, Júlio? A gente já está com ela aqui na primeira da fila, porque a gente prioriza a dúvida que vocês mandam para a gente. Diogo, para você, como faço para comprar títulos do governo? Títulos do Tesouro Direto. Você precisa de uma corretora de valores imobiliários. Todos os bancos têm corretoras. Mas existem as corretoras também independentes. A gente sempre ouve falar por aí. Não tem nenhuma patrocinando a gente, então não vou falar, né? Melhor não. Mas qualquer corretora, se você entrar no Google, colocar Tesouro Direto Corretoras. Se você quer só investir em Tesouro Direto, o que eu recomendo? Nesse link que você vai clicar aí, você vai ver as corretoras e as taxas que elas cobram para operar, para investir o seu dinheiro no Tesouro Direto. Escolhas que não cobram nada. E com certeza, estando credenciadas no Tesouro Direto, lá no Tesouro Nacional, ela não há risco qualquer. Que é isso, hein, Raquel? Aqui, ó. A Raquel estava ouvindo a gente lá, viu? Não, eu pedi para lembrar de trazer livro da minha casa. Eu tinha livro aqui, ó. Aí, ó, o Peixe vai ganhar esse livro aí. Mostra, mostra para o pessoal. Ah, tá até aqui, ó. A câmera está me pegando aqui, ó. Para quem está acompanhando, o Diogo perdeu o raciocínio, mas a gente vai voltar no raciocínio. Aqui, ó. Esse que é o livro do Diogo, ó. Se você vê aí, tem na Amazon, tem também, enfim, nas livrarias aí. E a gente vai pensar como é que vai fazer com esse livro. Morar ou em Peixe? Esse não vai para o Peixe, né? Esse não vai para o Peixe, né? Esse vai o 20 primeiro, Peixe. Depois a gente pensa no C. Tá vendo, ó. Depois a gente pensa no C. Não é o C não, Peixe. Não, mas é isso. O Tesouro Direto, qualquer corretora opera no Tesouro Direto. Eu escolheria aquelas que operam de graça. Ah, Diogo, mas por que de graça? Estou desconfiado. Mineiro é desconfiado, né? Eu também sou. Mas não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Eles querem você investir uma quantidade grande de dinheiro em outras coisas, que eles possam ganhar dinheiro de vocês, que é justo, que é correto. Mas no Tesouro Direto eu sugiro que escolha a corretora que não cobra taxa. Ô, Diogo, o João Vitor diz aqui que consegue investir boa parte do que ganha. Bacana isso, né? Só que ele tira uma parte da graninha dele lá e já deixa na conta corrente para pagar. Enfim, comprar o seu livro, se for o caso, tomar um sorvete, passear, pagar as contas do dia a dia. Ele fica pensando, e ele já está com a mentalidade de investidor mesmo, se tem um lugar que ele pode deixar esse dinheiro, enfim, como se fosse conta corrente, mas que ele ganhasse em cima desse dinheiro, nem que seja um pouquinho. Tem jeito? Fundo daí, tem sim. O fundo daí, ele pressupõe a um tipo de investimento que a maioria dos bancos tem, se não todos, que corrige diariamente o seu investimento com liquidez imediata. O que é liquidez? Pode tirar a hora que você quiser. Ah, eu tenho uma liquidez de 30 dias. O que significa isso? Só depois de 30 dias. Não tem liquidez. Tá bom no ditado aqui, hein? Tá bom mesmo. Você viu? Não, prova oral ela foi em cima, você viu? Então, se tem liquidez imediata, é porque a qualquer tempo eu posso sacar o dinheiro. Rende uma mixaria, mas vale a pena, é muito melhor que deixar o dinheiro parado. E sem qualquer banco tem isso? Qualquer banco. Tem que pensar o seguinte, eu quero investir em DI. DI, é só falar, eu quero correção... Por que eles não contam isso para a gente, Diogo? Para quê? Eles preferem colocar em título de capitalização... Consórcio. Consórcio. Outras coisas piores. Ou poupança, né? Olha como é que a poupança é... Toda vez a gente fala disso, mas faz parte. Olha como é que a poupança é danosa. Você só ganha dinheiro com a poupança depois de 30 dias. Se você tirar o 99º dia, é zero de rentabilidade. É aquela história que a gente sempre fala na abertura do jornal, né? Poupança com aniversário hoje rende 0,5%. E por quê? Porque quem colocou o dinheiro lá no dia 23 de fevereiro, que vai ter dinheiro agora no dia 23 de março. Uma mixaria. E a Selic sobe e a poupança para no meio, né? Para. É impressionante. Travou. Ela não sobe mais. Travou. Travou. Diogo, tem uma última pergunta aqui da Ellen. É a nossa colega, viu? A Araújo. Antes da Ellen, porque você me chamou a atenção por uma coisa. O Tesouro Direto é tão bom, porque tem um produto no Tesouro Direto que se chama Tesouro Selic. A Selic está assim. Está em uma ótima hora de fazer esse tipo de investimento. Tem liquidez diária. É o investimento mais seguro do Brasil, porque está direto no Tesouro, na União. E é fácil de adquirir, é fácil de comprar. Anotou, né, gente? Tesouro Selic. A Ellen Araújo está perguntando. O dólar caiu, está abaixo de 5 reais depois de alguns meses. Vale a pena comprar dólar como investimento? Ellen. O que é isso? Eu olhei para ela na cabeça e pergunto. Meus colegas estão assim, gente? Um pouco de dinheiro emprestado. Olha a Ellen. Olha a Ellen. Gente, para investir, eu não faria. Eu faria caso eu quisesse viajar. Eu quero viajar. Eu estou comprando dólar. Entendi. Mas olha bem, estou comprando dólar porque eu quero usá-lo nas viagens que eu fizer. E agora está bom porque caiu. Porque está caindo. Então eu estou comprando aos poucos, porque se cair mais eu continuo me favorecendo. Se começar a subir de novo, eu comprei lá embaixo. É não comprar tudo de uma vez, né? Não comprar tudo de uma vez. Mas para casa de viagem, não para investimento. Ao meu ver. Dólar a gente coloca debaixo do colchão? Como é que funciona? Eu falo assim, não tem um banco, não tem como colocar. Hoje existem, para quem quer investir, mas é boa, excelente sua pergunta. Para quem quer investir, sim. Você deixa na instituição que você comprou. Tem fundo hoje que você compra em dólar. Tem ação que você compra em dólar. Tem investimento que você faz em dólar. Agora, para o cash, para você ficar, você tem que guardar. Eu ainda, ainda está cabendo na minha caixinha do telefone que eu comprei. Aquela que você achou os outros 200. Eu achei 200, eu já coloquei mais um pouquinho ali. Ali está cabendo ainda. Está guardado. O Diogo, então é isso, né? Se o pessoal quiser continuar o papo com você, é lá nas suas redes sociais sempre. Por favor, me sigam lá. Podem mandar pergunta. Lerem lá no meu feed. Está cheio de dica boa nos stories também. Arroba Diogo e sua grana. Diogo, vamos fazer o seguinte? Vamos. Você prometeu o primeiro para o peixe. Dá o peixe. Pode dar para o peixe. Semana que vem você vai trazer o outro. Traz o jantar, né? Ó, liberou. Não, eu estou devendo dois para o público que vocês definiram. Tem muita gente pedindo e tem muita pergunta aqui. A gente já vai anotar para a semana que vem. Tá, então eu estou devendo dois. E esse aqui eu vou dar para o peixe. Fechado. Obrigado, Diogo. Até semana que vem. A gente conta como é que vai ser a escolha do livro. Tá jóia. Valeu, Diogo. Valeu. Boa tarde. 12h14 agora.